Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês o que eu comprei agora no comecinho de fevereiro. Não foi muito, eu só comprei também porque tava tudo na promoção, tá? Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Espero que gostem, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, dá um like e se inscreva no meu canal. Então eu vou começar mostrando pra vocês. Comprei esse colarzinho aqui, olha que gracinha, fica uma gracinha. Foi nos coreanos, tá? Paguei super baratinho, acho que 10 reais. Olha que gracinha. Também comprei esse estilo choker, vou colocar assim um douradinho, dá pra ver? Aí eu amo essas coisas chamativas, neon, essas coisas de brilho, então eu já entrei na moda do neon. Comprei agora pro carnaval, ó, essa rasteirinha. Opa! Laranja. Olha que linda, eu adorei ela. Super bonita, né? Depois me fala o que vocês acham dessa moda neon, vocês já entraram no ritmo também? Aí, eu comprei tudo coisinha básica e mais barata. Comprei esse crop de preto, normalzinho. Normalzinho, preto. Também paguei acho que 20 reais na loja da minha amiga. Comprei esse short jeans, também na loja da minha amiga. Sua marca, paguei 60 reais, se não me engano, né? Foi 60. Aí, esse daqui, outro cropped, que eu vou pra praia agora no carnaval, então eu vou toda florescente, ó. Bem neon, né? Eu adoro. 20 reais também. Aí, eu tenho uma amiga que ela foi pra São Paulo, na 25, e ela comprou umas coisas pra ela, e teve algumas coisas que não deu certo. Aí, eu fui lá e deu certo pra mim, então eu acabei comprando. Vou mostrar. Comprei esse bode aqui, eu vou falar os preços também, que eu paguei, que ela vendeu assim, é preço de custo, o preço que ela pagou lá em São Paulo, na 25. É assim, ó, esse bode. Fica assim, e amarra aqui assim no pescoço. No corpo fica mais arrumadinho, aqui não tá dando pra mostrar certinho, ó. 40 reais. Ah, eu comprei esse cintinho também da loja da minha amiga. Super bonitinho, né? Pra colocar com cos alto, assim, eu paguei, acho que, não lembro, 15, 20 reais também. Aí, esse eu comprei também da loja da minha amiga. Olha que lindo, agora a última moda também é onça, né? Comprei essas coisas, esse escoropedinho, que eu adoro pra usar. Aí, esse daqui, eu comprei dessa minha amiga que eu falei que foi pra São Paulo. Esse bode, assim, 10 reais. Lembrando que esse é preço de custo, tá? Aí, eu peguei esse vestidinho de onça, ó. Acho que foi 30 reais. No corpo ele fica super ajustadinho, sabe? Super certinho, eu adorei. Aí, comprei. É tipo um croupede também, sabe? Essas blusinhas que amarra aqui, ó. Que coloca assim, ó. Ela é bem curtinha, ó. Amarra aqui, né? E aí, vai o kimono por cima. Ô, meu Deus. Esse, acho que foi um pouquinho caro. Ela pagou caro também lá desse, em São Paulo. Aí, coloca o kimono por cima. Lindo, né? Aí, eu fui na Arezzo. O Arezzo tava em promoção. Então, eu acabei comprando umas coisinhas lá também. Ó. Comprei essa rasteirinha na Arezzo. Olha que linda. Eu adorei, ó. Deixa eu ver se ainda tem marcado o preço que era. E o preço que eu paguei. Vamos ver. Na verdade, é que eu já usei ela. Então, eu não lembro o preço. Que eu paguei. Duzentos e eu paguei cem. Alguma coisa assim. Essa, então. Comprei essa. Olha que linda. Super bonita, né? Saltinho assim, que ultimamente eu não tô gostando mais de salto muito alto. Olha que linda. Eu amei. Essa. Vamos ver se tem o valor. Ai, não lembro quanto que saiu. Porque não tá aqui. Mas se eu não me engano, saiu por R$80,00 essa daqui. E essa daqui. Plataforma. Ai, amei essa. Olha que linda. Linda, né? Adorei. Ai, essa daqui. Ela tava com 50% de desconto. Acabei pagando R$180,00. Ela tava R$350,00. Alguma coisa assim. Não lembro direito, tá? Ai, eu acabei pagando R$180,00 dessa. Linda, né? Eu adorei. E essas foram minhas comprinhas que eu fiz em fevereiro. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.